Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto à romanesca. O risoto à romanesca é delicioso, é perfeito para você acompanhar um filé, porque ele é super cremoso, vai bastante queijo, fica incrível. E é bem parecido com o molho romanesca, quem segue o canal já deve ter visto e esse molho eu não tenho o que falar, né? Então para você que ainda não conhece o molho romanesca, clica no card que está aparecendo aqui em cima para você ver a receita. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de arroz para risoto, cebola, creme de leite, presunto, caldo de frango, sal, pimenta do reino, queijo parmesão, manteiga, champignon, vinho branco seco e ervilhas congeladas. Eu vou começar colocando meu caldo de frango para esquentar e se você quiser ver a receita de um caldo de frango delicioso, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Então vamos lá, vou colocar aqui o meu caldo para esquentar e vou começar o risoto. Vou colocar a manteiga e vou dar uma douradinha na cebola. Enquanto a minha cebola está aqui dourando, eu vou aproveitar para fatiar o meu champignon. Minha cebola já dourou, então agora eu vou adicionar o meu arroz. Aí vou dar uma tostada nele e depois eu adiciono o vinho. Já era, já deu uma fritada no meu arroz, então agora eu vou adicionar o vinho. Vou dar uma mexida e deixar evaporar um pouco o álcool e depois eu já começo a adicionar o meu caldo. E agora eu vou adicionando o caldo, duas conchas por vez e vou mexendo até secar. Aí eu adiciono mais um pouco e assim eu vou fazendo até o final. E se você quiser ver um vídeo onde eu explico todos os passos do risoto, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Já está quase na hora de eu entrar com os outros ingredientes aqui. Então eu vou puxar na manteiga o meu champignon e o meu presunto para dar aquele saborzinho delicioso de manteiga. Minha manteiga já derreteu, então eu vou adicionar os meus champignons. Meu champignon deu uma douradinha, então eu vou adicionar o presunto. É rapidinho, só para tudo ganhar o sabor da manteiga, ficar uma delícia. Então agora eu vou adicionar o meu champignon e o meu presunto aqui dentro, porque o meu risoto já está praticamente pronto. O grão já está al dente, então já era. Vou adicionar aqui também a minha ervilha. Vou adicionar agora o queijo parmesão. Vou temperar com sal e pimenta do reino. E para finalizar, o creme de leite para dar aquela cremosidade deliciosa. Já era, já desliguei o fogo, meu risoto está pronto e agora eu vou servir. Ficou sensacional o meu risoto, está super saboroso e o melhor é que é rápido demais de fazer. Em meia hora você está com uma comida de restaurante aí na sua casa. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.